Tem muita gente perguntando, depois dessa decisão do STJ contra o presidente Lula, se ele continua candidato. Sim, Lula continua candidato e será o nosso candidato a ser registrado no dia 16 de agosto. Essa votação não tem nada a ver com o processo eleitoral. E ela é apenas um ponto durante esse processo todo de perseguição que o presidente Lula está sofrendo. Foi uma tentativa de antecipar a justiça. A gente espera agora que o Supremo Tribunal Federal, que tem muita responsabilidade com o país, paute imediatamente as duas ações de constitucionalidade que falam sobre prisão em segunda instância. Nós temos que voltar a defender o princípio constitucional, voltar a ter a nossa Constituição de volta, que diz que ninguém será preso antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória.